Seja muito bem-vindo ao canal! Pronto, falei! No vídeo de hoje você vai ter a oportunidade de assistir e ver alguns animais que as pessoas levam junto de suas viagens no metrô. A mulher com galinha na coleira, cães em mochilas e malas, patos no colo e gatinhos debaixo das saias, esta coleção de imagens vai surpreender você! Confira, surpreenda-se e divirta-se com essas imagens que você nem imagina que acontece nos metrô, ao redor do mundo. Pronto, falei! E você, não se inscreveu ainda? Por favor, aproveite e inscreva-se e ative o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos e familiares este vídeo e também deixe aquele like maravilhoso! Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e ajuda muito o canal crescer e o legal é que é de graça, você não paga nada por isso. E assim eu trago mais vídeos para você, assista até o final do vídeo para se divertir com as pessoas que levam os mais diversos animais em suas viagens. De metrô! Muito obrigada! Pronto, falei! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri O que você achou de ver os animais passeando de metrô com seus donos? Você levaria seu animal de estimação para passear com você no metrô? Escreva nos comentários a sua opinião, é muito importante saber o que você pensa sobre o assunto. Compartilhe com seus amigos e familiares, e se você gostou desse vídeo deixe o seu like, que ajuda o canal crescer. Muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje, te encontro no próximo vídeo, até lá! Pronto! Falei!